E aí eu vou falar da microestética. Quando a gente está dentro da boca, é a microestética. A macroestética é a face, depois a gente vai para sorriso, depois a gente vai para dentro da boca. Então, aí eu estou falando de microestética periodontal. E você vê que existe uma hierarquia de pontos. Existe dominância de incisivos centrais, mas também existe dominância da papila entre os centrais. E ninguém fala disso. A papila entre os centrais tem que ser mais volumosa, a base tem que ser mais larga, a ponta tem que ser mais coronal, e tem que ter esse formato de asa delta nas pontas das papilas. Então, quando a gente vai refinar, através de uma plástica periodontal, um periodonto, não é só tirar a gengiva aleatoriamente. Não, você precisa desenhar realmente como é que aquela gengiva vai ficar depois. Na hora de estruturar isso, estruturar de modo que a gengiva fique realmente nessa posição. Então, é claro que cada caso é um caso, mas a gente sempre tem uma referência estética, que é uma referência de simetria, proporção, harmonia e hierarquia. Então, assim como num sorriso, o canino e o central são dentes que precisam ser mais longos do que os demais, as papilas também, a papila dominante precisa ser mais robusta, e as demais vão subindo a ascendência, se tornando paralela à curvatura da arcada, do sorriso. Eu gosto muito de observar com cores e linhas e colocar isso para o aluno, acho que fica de uma maneira bem didática.